Olá, eu sou o André, esse é o Minuto Perfumado. Eu sei que alguns de vocês já me conhecem lá do Instagram, já ouviram essa frase algumas vezes, e agora essa frase será dita aqui no Youtube, nossa nova casa. Eu espero contar com a presença de todos vocês aqui nas nossas resenhas sobre perfumes, mas eu não vou esquecer lá não, nós vamos continuar lá também, tá bom? Inclusive com promoções, sorteios, e agora pro carnaval já tem uma, hein? Aguardem, você já sabe que de mim vocês podem esperar muita coisa. Então tá galera, esse é meu vídeo inaugural aqui no Youtube, então eu não vou falar de perfumaria, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre a minha proposta. Olá, eu sou carioca, nasci em Rocha Miranda, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, e cresci aqui. Nada demais até aí, mas eu consegui conhecer bastantes lugares do Brasil, o sul praticamente todo, o sudeste todo, viajei bastante, eu sou uma pessoa inquieta, que agora eu sosseguei o facho, eu tô há três anos aqui de volta ao Rio de Janeiro, indo agora pro quarto ano. Trabalhei como modelo, como segurança, como vendedor de loja, e queria ser jogador de futebol, mas infelizmente não deu, era um excelente goleiro, podia ter jogado aí num grande clube, chegado até a seleção, mas não era do meu destino. Meu destino era aqui, tá no Youtube, falando pra vocês de perfume. Olha, tô feliz com isso também. E sobre a minha vida acadêmica, eu estudei segundo grau e tal, três anos depois fiz faculdade de moda, antes disso eu fiz curso de comissário, mas não trabalhei como comissário de bordo, comissário de voo. Fiz pós-graduação em jornalismo de moda, tenho curso de guia de turismo, sou turismólogo, guia de turismo credenciado internacional, e anos depois fui trabalhar com gastronomia quando eu fui morar em Itajaí, Santa Catarina. Foi o que eu trouxe de lá pra cá, foi a gastronomia. E onde entrou a perfumaria nessa história toda? Bom, desde muito novo eu sempre gostei de perfumes. Eu sempre tive um olfato muito bom pra perfume e acabei colecionando, mas era aquela coleção seis, oito, no máximo dez. Nada como eu tenho hoje. E ali foi uma paixão que foi indo, foi indo, ficou latente até eu entrar pra faculdade moda e eu tive uma matéria específica que era perfumaria, desenhar frasco de perfume, desenhar caixa, conceito, criar conceito para perfumaria e tal. E foi uma coisa que na época me chamou muita atenção, mas que ficou adormecido por muito tempo. Pois bem, voltando agora pro Rio de Janeiro, eu tinha um pouco de tempo ocioso e comecei a fazer resenha de perfume no Instagram. E notei que ali era muito difícil você conseguir apoio, patrocinador, parceria, essas coisas. Tudo sempre do meu bolso, meu bolso, meu bolso. Eu acabei entrando pra Natura e Avon como uma maneira de arrecadar perfumes, de ter um portfólio de perfumes pra apresentar. É uma perfumaria nacional excelente. Hoje eu conto também com o apoio da Boticário, pra algumas coisas. E comecei no Instagram a fazer minhas resenhas com foto. Resenha falada é uma coisa até recente. Se vocês procurarem no Instagram vão ver que eu demorei um pouquinho a ceder e fazer as resenhas faladas. E foram os próprios amigos de Instagram que sugeriram. André, por que você não faz resenha e tal, como fulano, como ciclano e tal. E eu, quem é fulano e ciclano? Aí fui ver, fui procurar no YouTube e achei. Aí comecei a ver um, comecei a ver o outro. Ah, legal e tal, mas o cara estudou há séculos e isso. Quem sou eu pra fazer um trabalho como o dele e tal. E fui vendo outros também que não eram tão, assim, catedráticos na perfumaria. E fui vendo outros que só estavam ali mais pra aparecer do que os próprios perfumes. Aí eu fui selecionando os que eu gostava e tal. Fui vendo mais. Nessa brincadeira eu decidi mostrar a cara e entrar com a voz falando de perfumes e deu certo. Foi quando eu tive o primeiro contato com a Sônia Parfum e eu mandei, assim, um release breve sobre o que eu queria fazer, sobre a minha proposta de trabalho pra várias, várias empresas, várias mesmo. O não eu já tinha mesmo, né? O que eu tinha pra perder? Nada. Foi quando a Sônia me respondeu. Me respondeu positivamente. Inclusive, o Austin, que tá aí de testemunha, falou uma frase que, na época, eu fiquei bem vaidecido, bem feliz. Ele falou, olha, há muito tempo que nós te observamos. Nós gostamos do seu trabalho e há possibilidade, sim, de uma parceria. Eu, opa! Fiquei todo bolo e tal, mas vamos lá, vamos fazer um trabalho bacana. Aí, muita conversa, muito papo. Mentira, não foi muito, não. Uma, duas semanas, no máximo, pra chegarmos à conclusão do que a gente queria fazer. E, dali por diante, foi só uma parceria que tem dado super certo. E eu agradeço muito o Austin, o Marco, o Paul. Né, Paul? Você que me atura aí, às vezes, também, né? E aí veio depois o Gabriel, veio o Ellerson, veio o Henrique, veio o Tyler. Gente, me desculpa se eu esqueci alguém que... Foi tanta gente bacana que foi fechando esse círculo, fechando esse círculo. E todo mundo, de uma certa forma, sempre assim, André, você precisa do teu canal. André, você precisa entrar por YouTube. Vai lá, cria. Não vai dar errado. Vai lá. E eu, com medo danado, com receio. Não, acho que é muito pra mim. Quero não. Bom, como bom leonino, enfrentei, encarei, meti a cara e tô aqui pra vocês. E pra dizer pra vocês que eu quero fazer aqui a mesma coisa que eu faço no Instagram. Um bate-papo sobre perfume. Eu não sou especialista em perfumes. Eu sou um perfumólatra. Uma pessoa que ama perfumes. Conheço, claro, alguma coisa de estudar, de ler, de conhecer as marcas, de perguntar, de intercâmbio com todos esses que eu falei aqui, o Henrique, o Tyler, o Ellerson, de conversar, o Igor do Cheiro Arretado. A gente vai vendo o trabalho de todo mundo, vai pensando um pouquinho aqui, pensando um pouquinho ali, vendo o que é bacana e falando, pô, legal. Dá pra fazer, sim, um trabalho honesto, bacana, bonito e mostrar aqui pra vocês. Então é isso que eu quero. Então, a princípio, eu também não quero fazer resenha de como eu comecei a dar notas agora pro perfumes. Perfume com menos de nota 7 não vai entrar aqui na resenha. Por quê? Eu não quero ganhar like, ganhar curtida, ganhar seguidor através de polêmica. Eu não quero aparecer mais que os perfumes. Eu venho trazer informação. Como eu disse, a minha formação é em jornalismo. Um pouquinho de moda, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E eu quero trazer esse olhar pra vocês. Um olhar um pouquinho mais de jornalista, de informação pra vocês sobre perfume. Era essa a palavra. Eu quero trazer informações pra vocês. Novidades do mundo da perfumaria. Sempre que sai alguma coisinha nova, eu fico sabendo lá do pessoal de Curitiba. Por exemplo, da Boticário. Lá de Curitiba já manda pra mim. Eu sempre vou soltar aqui pra vocês na frente dos outros. Vocês vão saber primeiro aqui. Já fica a dica. Desculpa, eu tô me assentando aqui direitinho. Tô me acostumando, gente. Desculpa, é o primeiro vídeo. E eu vou trazer pra vocês sempre o que eu gostar. Se eu não gostar do perfume, eu não vou falar dele. Por quê? Consideração às empresas. Consideração a quem faz o perfume. Porque pra meter o malho tem muita gente. Tem gente demais já. A gente tem que vir aqui enaltecer o que é bom. Trazer o que é bom. O que é ruim, a gente só separa. Se a gente não gosta... Ah, e tem que lembrar o seguinte. A gente não gosta na pele da gente. Pode ser que tenha um resultado fabuloso na pele de outra pessoa. O seu humor muda o perfume. Então, eu não vou trazer resenha de perfume que eu não gostar. Se vocês tiverem... Ah, eu gostaria de saber tal perfume e forem lá no meu direct te perguntar, eu vou falar diretamente lá pra vocês. Tá bom? Não vou trazer aqui não. Em consideração às empresas. É muita gente que depende do trabalho, que está por trás do trabalho. A criação de um perfume não é uma coisa assim tão fácil. É uma alquimia. É como música. São notas que você forma um produto final. E é isso aqui que eu quero trazer pra vocês. Coisa boa, bom conteúdo, de fácil... De maneira fácil pra vocês entenderem. Eu não quero chegar aqui com uma linguagem que de repente vocês vão ficar aqui que ele tá falando mesmo. Eu vou tentar explicar da maneira mais fácil possível. Pra que seja acessível a todos. Pra que seja divertido pra todo mundo saber sobre os perfumes, saber sobre os lançamentos, saber sobre tudo que vier aí na perfumaria e que for uma informação relevante pra gente. Tá bom, galera? Então, eu sou o André. Tô aqui nesse canal, que é o Minuto Perfumado. E já gostaria de deixar meu agradecimento ao Washington. Vou contar aqui. Desculpa. Ao Washington, ao Marco, ao Paul, ao Everson, Henrique, Tarley. Ah, desculpa, gente. É muita gente. Gabriel, o Jader. Tem mais gente? Tem mais gente? Ah, e um agradecimento especial a quem me ajudou a criar aqui o YouTube e tal. Que é o Alexandre. Né, Alexandre? Ele não tá aqui agora, mas sem ele eu não teria conseguido montar tanto a estrutura pra trazer a informação pra vocês, quanto o próprio YouTube. Eu sou meio fraco nessa coisa de internet. Mas tô aprendendo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, participem. Aquela ladainha de sempre. Deixem um like ou deixem um dislike. É uma forma de interação também. E é livre. Né, democrático. Toquem lá o sininho. Aperta o sininho. Pra vocês receberem informações sempre que tiver um vídeo novo. Sempre que tiver alguma coisa, vocês recebem no e-mail de vocês. Tá bom? Aí vem aqui, dá aquela visualizada bacana. Se gostarem, deixem um like. Se não gostarem, deixem um dislike. Como eu disse, é democrático. Tá bom, gente? Um forte abraço. Obrigado por tudo. Tamo junto aí 2020 pra frente. Um abraço.